Acompanhar a transmissão aqui do Portal do Jota, a gente vai falar sobre um caso agora de um homem que atirou em um cachorro ali no bairro Jauari 2. O cachorro levou um tiro com uma arma caseira, a gente vai estar mostrando daqui a pouquinho uma arma caseira aqui pra vocês que acompanham a transmissão do Portal do Jota. Eu vou falar agora com a dona desse cachorro que está aqui, ela veio agora na delegacia porque o cachorro está lá atirado e precisa de assistência. Cheguindo aqui, senhora, por favor. Bom dia, senhora. Como é que foi a sua situação lá? Chega só um pouquinho mais perto aqui. Como foi a situação? O rapaz atirou no seu cachorro? Ele atirou no meu cachorro, no pescoço do meu cachorro e está alojada, a bala está alojada no pescoço do cachorro. O cachorro está sofrendo desde as duas e meia da madrugada e até agora ainda não foram pegar o cachorro pra levar, pra retirar a bala do pescoço do cachorro. Esse senhor estava bêbado, aí um cachorro lá da rua, outro cachorro atacou ele. Aí jogou ele na moto, ele caiu no chão e aí agora ele pegou, foi lá, topou um cachorro lá na frente, que é da frente da minha casa, que é o meu cachorro e atirou no pescoço do meu cachorro. E eu queria que a esposa dele fosse lá logo, porque ela foi lá comigo, né? Ela disse que ela já ia lá levar o cachorro lá no pet shop pra retirarem a bala, mas até agora nada. Até agora nada. E a senhora assinou a polícia, porque no que eu acompanhei esse homem foi preso, né? Foi, a polícia foi lá, pegou ele, trouxe ele pra cá pra delegacia, ele está preso aqui e a família dele, a esposa dele está mais interessada em tirar ele, porque ele foi pego com a arma, com o entragante, né? E ele está detido aqui. E aí, só que ela tem que resolver, ela tem que pensar que o bicho está sofrendo, né? O bicho está sofrendo. O animal está sofrendo lá. Tá, está sofrendo com a bala no pescoço. Ela tem que pensar assim, não é porque ele é um animal que ele merece isso, entendeu? Entendi. Bom, aí a gente está aqui tentando resolver essa situação, né? Ela ficou de lá pra dar assistência e até agora nada? Nada. Ela passou agora de manhã umas oito e pouco lá, mas eu esperei até umas nove e dezesseis e ela não ofereceu. Entendeu? E o cachorro está lá, ele está lá na sala, ele não consegue ficar em pé. Quando ele fica em pé, ele cai. Porque ele perdeu muito sangue. Perdeu sangue, né? Muito. Precisa de atendimento médico, né? Precisa, para retirar a bala, para poder eles passarem o antibiótico, para ele ser curado, né? Eu creio que ele vai ficar bom. Se ele for retirar da bala, ele vai ficar bom, o cachorro. Vai, né? Vai. Tá certo. Vamos aqui, então, a gente está publicando, eu vou mostrar agora a arma que esse rapaz... Vamos mostrar aqui, deixa eu virar aqui a câmera para a gente mostrar. A senhora está aqui, dona do cachorro, vamos já conversar de novo aí, senhora. Deixa eu só mostrar aqui a arma de fogo. Esta arma que você está vendo aqui é uma arma caseira, tá bom? De cano longo, que foi apreendida aqui. A polícia prendeu esse rapaz, identificado como Iraci, o nome dele, né? Ele atirou em um animal aqui no Jauari 2. Qual é a rua lá, viu? Carlos Henrique. A rua Carlos Henrique, no bairro Jauari 2. E este elemento acabou atirando em um animal. O cachorro, eu vou colocar na tela para você acompanhar. Olha só, vizinha. A vizinha está aqui, a dona do animal. E o cachorro realmente está passando... Está passando ruim. Ele está com o braço aqui. Ele atirou no pescoço, na verdade, né? A bala está alojada. Está alojada, no pescoço dele. Está inchado, tatufado. E agora de manhã está mais tatufado ainda, né? Que inchou mais. Só que como eu não tirei nenhuma foto para trazer, mas está mais inchado do que a noite. Essa foto que está no vídeo foi tirada pela madrugada, no momento em que a senhora ainda trouxe o cachorro aqui para a delegacia, né? Isso, ele veio para cá para a delegacia. Daí meu genro levou ele de volta para casa. Bom, que horas foi que aconteceu esse fato aí lá no Jauri 2, vizinha? Foi uma e meia da madrugada. Uma e meia da madrugada, esse senhor passou bêbado e... Um cachorro lá jogou ele e pensou que era o meu cachorro e atirou no meu cachorro. Entendeu aí? Está aí com uma bala no pescoço e até agora não foi resolvido o problema. Bom, essa senhora aqui está clamando aqui por ajuda pelo animal dela. Ele está com uma bala alojada no pescoço. Está aqui no vídeo o cachorro, o animal que foi atingido por esta arma que está sobre a mesa aqui, sobre o seu vídeo. Você acompanha e o homem identificado como Miracir já está preso agora aqui atrás das grades. Isso foi por volta de uma e meia da manhã que ele chegou embriagado, segundo informações. E ele tinha um outro cachorro que mexia com ele ali na rua, vizinha? Isso, tinha outro cachorro do vizinho que atacou ele. Porque todo mundo sabe ali que é aquele cachorro que ataca, mas aí ninguém, a gente já falamos para o dono dele, mas o dono dele não resolve o problema, que toda vez não para, ou está dormindo, ou sai. Eu sei que o cachorro fica ali na rua, entendeu? E ele é muito brabo, ele é cachorro brabo na rua mesmo, entendeu? Vizinha, deixa eu lhe falar. O seu clamor aqui é para uma providência para cuidar do seu animal. Uma providência para cuidar do animal, para retirar bala e o cachorro ficar bom. Eu creio que vai ficar bom aí. Entendeu? E é isso que eu quero. Eu clamo isso a ela, né? Que ela vai levar o cachorro para retirar bala. Olha só, o seu cachorro não ataca ninguém. Mesmo que atacasse, ninguém tem direito de atirar em animal nenhum, até porque é crime, né? Isso, é crime. Eu não sei como que ele não pensou nessa hora, né? Está meio bêbado quem vai pensar, né? Que é crime atacar o... Judiar de qualquer animal. Não pode fazer isso. Entendeu? Tem que ter amor aos bichos. E ele, pelo jeito, ele não tem, né? Porque ele não tem nem amor em pessoas. Porque ele disse que se alguém ir lá, mexer alguma coisa dele, vai meter ele o tiro mesmo. Ele fala isso, então... Ele vive armado, andava armado lá. Isso aí eu não sei. Porque é a primeira vez que ele saiu com essa arma para ir atirar no meu cachorro, né? Agora eu não sei se ele anda armado, eu não sei. Isso eu não sei. Certo, vamos acompanhar. Vamos torcer que dê tudo certo, né? Eu acredito que é a hora de conversar agora com a mulher, com a esposa dele. Ela veio para tentar resolver, viu? Ela veio, porque ela está aí na frente, né? Ela está aí esperando aí, eu ainda vou lá conversar com ela para ela ir logo, porque o bicho está sofrendo, né? Está sofrendo com dor, que eu acho que ele deve sentir muita dor por aquela bala estar alojada ali no pescoço, com certeza. É, ele não consegue nem ficar em pé. Quando ele fica em pé, demora muito, ele cai. Pessoal que está acompanhando a transmissão do Portal do Jota, eu estou conversando com a dona do animal aqui na delegacia, que foi atirada por um elemento ali no Jauari 2, tá bom? Para quem está chegando, compartilha geral a live, porque é crime, maltratos a animais, principalmente do jeito que ele fez. Atirou aí contra o animal dessa senhora, e agora ele foi preso, né? A arma de fogo está aqui, e a gente espera que justiça seja feita, né, Vitor? Isso, que justiça seja feita, e que ele venha pagar para o que ele fez, né? Porque ele sabe que é crime. Ele, eu acho que agora já passou a bebida dele, que ele estava bêbado, e ele deve pensar que isso é um crime, e não deve fazer isso nunca mais na vida dele. Entendeu? Que ele venha mudar. Realmente não seja mais essa pessoa que ele foi esta madrugada. Dando um tiro no animal, dizendo que será que o ser humano não tinha mais direito do que um cachorro, do que um animal. Tá certo. Vamos que eu sei que dê tudo certo aí, que o seu cachorro seja atendido, né? Tá bom. Tá, eu vou filmar aqui, pessoal, a arma. Olha só. A arma de fogo. A arma de fogo. Bom, a gente tá aqui acompanhando o momento em que essa arma de fogo foi apreendida junto com esse homem, que tem o nome de Iracy Trovão. A gente tem informação aqui do nome dele e sobrenome. Aí ele já tá aqui na delegacia, e já vai responder por este crime, maus-tratos de animal. Ele atirou contra o animal e a bala tá alojada no pescoço do animal. Foi no bairro Jauari 2 que aconteceu este crime. E agora tá aqui a arma caseira de cano longo, que este elemento utilizou para praticar este crime. A gente vai aqui... Nós vamos aqui mostrando para vocês a arma de fogo. A gente vai aqui apresentando essa ocorrência junto aqui à delegacia de polícia. Crime contra um animal aqui que exatamente teria atirado contra esse animal que tá no seu vídeo aí. Ele pegou um tiro dessa arma aqui na região do pescoço. E agora a gente tá perdendo muito sangue ali no Jauari 2 e precisa de ajuda. Pelo que a gente acompanhou, falamos aqui com a dona deste animal. E agora a gente segue aqui mostrando a arma que ele utilizou para atirar. Olha só, pessoal. Trata-se de... De uma arma caseira, né? Feita aqui com metalon e um outro cano aqui de ferro. Realmente trata-se de uma arma caseira. Que esse elemento aí... Mal elemento, eu vou dizer assim, porque atirar contra um animal em defesa é um mal elemento. Estaria sob efeito de bebida alcoólica, né? Mas nada vai justificar atirar contra um animal. A gente vai aqui acompanhando as informações junto à delegacia de polícia e à apresentação desse criminoso. Vou chamar assim porque é um crime que ele cometeu aqui contra um animal. foi preso e agora vai responder aqui na justiça. A Marli está comentando assim, quem tem coragem de atirar em um animal, tem coragem de atirar nas pessoas também. O Geovani está dizendo tem que meter bala em quem atirou no animal e já pegou pesado aqui o Geovani, né? Está boa, né? Está bêbado, mas não está desligado dele. Deixa eu ver quem mais aqui comenta comigo, além do Geovani. Sacanagem isso, né? O animal em defesa, poxa. Bom, muita gente vai comentando, curtindo e compartilhando aqui a transmissão do Portal do Jota. Nós seguimos aqui na delegacia acompanhando toda essa ocorrência. Bom, para quem continua na transmissão, muito bom dia. A gente chega aqui mostrando para você exatamente essa ocorrência, agradecendo quem está curtindo e compartilhando. Vou finalizar a transmissão do Portal do Jota agradecendo a audiência de vocês, pessoal. Tem um comentário aqui da Maria Lúcia também, que Deus me perdoe, mas ele vai achar logo quem faça a mesma coisa. A Helen Marinho está dizendo assim, com Araújo, sei que você tem bom coração e vai ajudar... Tem bom coração, né? Ajuda esse cachorrinho, pois ele está com a bala alojada no pescoço. Ajuda a encaminhar ele para alguém que possa tirar essa bala. Quem está dizendo é a Helen Marinho. Obrigado pelo comentário. A Mai Laurine Viana está comentando ainda aqui comigo e a gente segue mostrando para vocês aqui, apresentando mais uma ocorrência na delegacia. Compartilha, curte aí quem está chegando na transmissão do Portal do Jota. Nós seguimos aqui apresentando esta ocorrência e a gente vai finalizar mais uma transmissão aqui através do Portal do Jota. E agradecemos aqui os nossos parceiros e apoiadores que ajudam aqui a manter firme o trabalho aqui. a Drogaria 24 Horas, a Drogaria Popular, o Baratão dos Remédios. Também aqui o Universo da Construção, além da Arlesson Plus, Melo Casa e Construção, a Safari. Também o Empore do Tereré. São aqui parceiros e apoiadores do Portal do Jota. Obrigado pela audiência de todos. A gente vai encerrar mais uma live aqui agradecendo sempre a sua audiência. Portal do Jota, a notícia em sua mão. Obrigado. 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 Tchau, tchau.